E ó, vamos voltar a falar do caso do fiscal da Prefeitura da Capital preso durante uma operação da Polícia Civil que investiga a cobrança de propina para evitar a demolição de obras irregulares no Ribeirão da Ilha. Imagens mostram o momento em que ele recebe os valores de até 50 mil reais. O homem de camiseta amarela é Felipe Pereira. Quando o vídeo foi gravado em julho do ano passado, Felipe era chefe de fiscalização da Florã, a Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis. Felipe está na casa de um construtor para pegar dinheiro. As cédulas aparecem sobre a mesa. No diálogo, Felipe exige propina para liberar o alvará de 13 imóveis considerados irregulares. Após o acerto, o fiscal recebe 50 mil reais em dinheiro, o que seria a primeira parcela de um total de 105 mil reais para liberar a construção de 13 imóveis. A contagem das notas leva 12 minutos. A construção irregular que trata o vídeo fica nesse terreno, no Ribeirão da Ilha, no sul de Florianópolis. Conforme os documentos, a obra teria sido embargada em fevereiro do ano passado por não possuir licenciamento ambiental, já que fica em uma área de preservação permanente. Segundo os investigadores, o esquema de exigir propina sempre acontecia quando a obra já tinha sido iniciada, como aconteceu nesse caso. A exigência do dinheiro teria iniciado ainda em fevereiro, depois que outras obras do construtor foram consideradas irregulares e parcialmente demolidas pelos fiscais, como mostram esses documentos. Desde as primeiras denúncias, inúmeras pessoas foram ouvidas. No fim do ano passado, documentos foram apreendidos pela polícia em endereços da Prefeitura. Diante das suspeitas, Felipe deixou o cargo de chefe de fiscalização e passou a atuar em outras funções da pasta. Na última sexta-feira, Felipe Pereira foi preso na segunda fase da operação. Na casa dele, os agentes apreenderam R$ 2 mil em dinheiro. Buscas e apreensões também foram feitas na Fundação de Meio Ambiente da Prefeitura e na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, onde outros três investigados trabalhavam. O prefeito de Florianópolis, Topazio Neto, disse que exonerou as pessoas citadas na investigação em que o inquérito administrativo foi aberto contra o ex-fiscal de obras da Florian. Esse processo corria em segredo de justiça. Nós não tivemos acesso aos fatos que estavam no processo. Mesmo assim, pelos indícios que se tinha, a busca e apreensão na casa de servidores, nós tomamos algumas providências já lá em dezembro. Afastamos o servidor da Prefeitura, o servidor efetivo, o Felipe, das funções de fiscalização junto à Florian, ou de chefia da fiscalização, ele foi afastado dessa função. Nós não pudemos abrir nenhum inquérito administrativo contra ele, porque não tínhamos informações do processo, que estava em segredo de justiça. Enquanto a isso, é tranquilo para a gente. E outros servidores que tinham sido arrolados naquela operação não foram reconduzidos. Nós temos servidores que agora se tem noção do envolvimento deles, mas que desde janeiro já não estão mais na Prefeitura. A Polícia Civil e o Ministério Público querem saber o destino do dinheiro. Acreditam que possa haver um grupo criminoso operando na exigência de propina para a liberação de construções irregulares. Esse morador, que não quer ser identificado, diz que outras obras próximas da construção que foram alvo da investigação, também foram erguidas sem licenças. E continuam irregulares. O cara vendeu o terreno ali para um cara de fora. O cara veio ali, deu um troco para ele, não pagou mais e tomou o terreno todo e deu tudo de lote. A fiscalização veio aí, mas eu acho que pararam agora, né? Pararam porque ameaçaram e derrubaram. Entendeu? E tá assim. Mas outras continuam erguendo. Ah, sim. Agora, por que o dia, construíram bem no final da rua ali? E aqui a gente tá falando só de um processo. Vamos aguardar desdobramentos. Falta pouco.